Música Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagens está aqui no bairro Buritinha, em Pacajus Onde a polícia, logo cedo pela manhã, recebeu um chamado Que um cidadão, comerciante de Pacajus, conhecido como Cláudio Bolha E trabalha com ar-condicionado Se encontrava dentro desse veículo, que você pode acompanhar aí Nas imagens de Daniel Cordeiro E segundo as informações da polícia, as preliminares É que a vítima já se encontrava em óbito dentro do veículo Mas sem nenhum sinal de violência física, segundo informações aqui da polícia militar do estado do Ceará Ali você pode acompanhar nas imagens de Daniel Cordeiro Logo ao lado ali do corpo da vítima dentro do veículo Você pode perceber ali familiares, a esposa, que se encontra nesse momento Ainda não se tem muitas informações a respeito de que fato aconteceu Somente a polícia recebeu esse chamado logo cedo pela manhã Constatando que um cidadão estaria aqui na porta desse comércio Dentro do veículo e já se encontrava em óbito Quando a polícia recebeu aí o chamado para vir aqui no bairro do Buriti Ele é muito conhecido aqui na cidade de Pacajus também Porque é comerciante no ramo aí de ar-condicionado Música 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 Música